Primeira discussão da lei orçamentária para 2016 é aprovada por unanimidade pelos vereadores. Câmara realiza sessão solene em homenagem a policial destaque. Ministério da Saúde alerta gestantes contra o Zika vírus. E ainda, você já sabe o que fazer com o 13º? Veja a dica de especialistas para a melhor opção. As principais informações da cidade você confere no Notícias de Jacarei, que começa agora. Olá. A primeira discussão do projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do orçamento para o exercício de 2016 de Jacarei foi aprovada por unanimidade na penúltima sessão ordinária do ano. Outros quatro projetos de autoria do Poder Executivo também foram aprovados. Por oito votos a favor, o Legislativo aprovou ainda o projeto de lei que visa dar incentivo à cultura em seus mais variados segmentos musicais. Veja no resumo da sessão. A Câmara de Jacarei realizou na última quarta-feira a penúltima sessão ordinária do ano, com oito processos inscritos na ordem do dia. Todos os projetos de lei de autoria do prefeito Hamilton Mota foram aprovados pelo plenário. Entre eles, o que trata sobre a organização e funcionamento das férias livres, outro que diz respeito à lotação de cargos públicos de provimento efetivo do Magistério, além do projeto que regulamenta o pagamento de honorários advocatícios aos procuradores efetivos da Prefeitura, comentado pelo procurador Rafael Aponi. Isso é um primeiro grande passo. Na verdade, hoje nós votamos aqui, além do reconhecimento de um direito. Nós votamos aqui, hoje em Jacarei, um dia histórico para a gente, a grande conquista de uma classe. Explico para vocês. A verba honorária, ela é devida, já está prevista desde o estatuto da OAB e tudo mais, mas até o momento ela não tinha unanimidade na administração. E hoje aqui, nós vimos que todos os vereadores foram favoráveis e tudo mais, e é o reconhecimento do trabalho. A verba honorária, quero deixar bem claro para quem nos assiste, a verba honorária é reconhecimento do êxito do procurador municipal na defesa do município. Não só o trabalho, mas do êxito. Porque se nós não tivermos sucesso na ação judicial, o município não receberia, não teria esse repasse de verba, não seria feito esse rateio. Então, quero, em nome de todos os procuradores, todos nós sabemos a luta que cada um passa para estar aqui hoje e agradecer também aos vereadores por esse reconhecimento e externar grandes posicionamentos ali, a questão da satisfação, de reconhecimento da nossa classe pelos serviços prestados em nome do município. O procurador ainda afirmou que, juntamente com outros profissionais do judiciário, busca criar uma associação de procuradores da região do Vale para fortalecer a classe e evitar ilegalidades nos municípios. Nós, procuradores aqui do município de Jacareí, em parceria com procuradores de outros municípios, como São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Caçapava e outros todos, nós estamos fundando a Associação Regional dos Procuradores Municipais, a PM Vale. É uma entidade que, além de fazer a defesa das prerrogativas do advogado, dos procuradores municipais, ela vai sedimentar a questão do conhecimento. As pessoas não sabem o que o procurador faz. Então isso é muito importante. É uma associação sem fins lucrativos, que tem o escopo de divulgar o trabalho do procurador, promover a igualdade e, claro, afastar possíveis ilegalidades que nós sabemos que podem ocorrer em outros municípios. O Executivo Municipal ainda teve aprovado pelos parlamentares uma alteração no nome do Serviço de Regulação de Jacareí, que passa a se chamar Serviço de Regulação e Saneamento de Jacareí, além do projeto de lei que estima a receita e fixa as despesas do orçamento para o exercício do próximo ano. A última proposta do prefeito aprovada refere-se à extensão do prazo para mais 360 dias dos munícipes que ainda não regularizaram seus imóveis junto à Prefeitura. É um pedido de diversos munícipes da cidade, da Associação de Engenheiros da cidade de Jacareí. E, na realidade, nós conversando com o prefeito, o vereador Arildo, mais a bancada de sustentação, 180 dias, que é o prazo que o prefeito coloca nesse projeto de lei, nós achamos que é um prazo, quer dizer, você está no mês de dezembro, aí depois você tem carnaval. Então, 180 dias não seria o suficiente. Por isso, nós estamos fazendo uma emenda, prorrogando o prazo para um ano. Então, a possibilidade da regularização das construções irregulares, com a aprovação desta lei, com a aprovação também da emenda que nós fizemos, as pessoas terão a oportunidade, no prazo de um ano, de regularizar as suas construções. O projeto do vereador Itamar Alves, que dispõe sobre o incentivo à cultura nos seus mais variados segmentos musicais, foi aprovado, enquanto a proposta do vereador Edinho Guedes, que declara de utilidade pública a Liga Jacareense de Capoeira, foi adiada para a próxima sessão. Com o tema Organização Circular e Práticas Pedagógicas, dialogando com a prática, Jacarei realiza a quarta edição do Encontro Municipal da Educação. Simultaneamente, o evento ainda apresenta o terceiro seminário do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Eu conversei com o secretário de Educação sobre o assunto. No mês de dezembro, a Secretaria Municipal de Educação realiza aqui em Jacarei o quarto encontro de educação. Para falar mais sobre este assunto, estou aqui com o secretário de Educação, João Roberto Costa de Souza. Secretário, como que será este encontro? Esse encontro tem como tema central o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. Nós assinamos o protocolo COMEC de adesão ao Pacto. A nossa expectativa, desde o momento da adesão até os dias de hoje, é garantir que todas as nossas crianças, completando oito anos de idade, estejam com o seu processo de alfabetização terminado. Então, inúmeras ações de formação são feitas com os nossos professores no sentido de garantir que eles estejam plenamente capacitados para dar conta do desafio de alfabetizar todas as crianças na idade certa. Hoje, quantos professores integram a Secretaria Municipal de Educação aqui? Hoje nós temos 1.400 professores, pelo menos dois terços desses professores, eles estão nas séries iniciais, desde a primeira fase da pré-escola até os três primeiros anos do ensino fundamental. É nesse momento, do fim da pré-escola até os primeiros anos do ensino fundamental, os três primeiros anos do ensino fundamental, que a criança adquire os principais pressupostos necessários para uma boa alfabetização e um bom conhecimento matemático. Então, todas as nossas ações nesse momento de formação são focadas nesse aspecto. Dentro desse seminário, são discutidos realmente o que acontece no próximo ano. Qual é a grande novidade? Existe alguma grande novidade com relação ao ensino? Ou à metodologia que também será discutida dentro desse seminário? Na verdade, o ano que vem nós vamos dar continuidade aos trabalhos que nós iniciamos esse ano de intensificar os processos de formação dentro da rede. Desde o momento que a gente construiu o centro de formação dos professores, nós intensificamos bastante o processo de formação na nossa rede. A novidade do ano que vem é que nós, com o novo plano de carreira, nós teremos os professores tutores, o professor orientador, e esse professor orientador vai exercer uma melhor supervisão desses professores ingressantes na nossa rede. E como nós teremos concurso público no início desse ano, com o advento do concurso, o ingresso de novos professores, o desafio de capacitar esses novos profissionais ingressantes é talvez a principal novidade e o principal desafio do ano que vem. Existe a previsão de quantos professores serão contratados por intermédio desse concurso? A nossa expectativa é que pelo menos 200 professores se efetivem, tanto professores de educação básica, no ensino infantil e no ensino fundamental, quanto professores especialistas na área de educação física e artes. Então, só para reforçar, o encontro acontece no mês de dezembro, dias 14 e 15, no Educa Mais Parque dos Sinos. Isso, todos os nossos professores estão convocados a participar desse encontro. Ele praticamente encerra as atividades do nosso ano letivo, um descanso merecido para os nossos professores, que vão para as férias e a gente tem a expectativa que eles voltem bem animados para garantir o sucesso que a educação de Jacarei vem tendo e, sobretudo, o êxito que Jacarei vem obtendo nas avaliações em larga escala. Esse ano nós tivemos a avaliação do IDEB e a nossa expectativa é que o êxito dos nossos alunos se traduzam em uma rede cada vez melhor para os nossos alunos, mas também para os nossos professores. Uma última pergunta. Qual a data que vai encerrar o ano letivo de 2015 e que vai começar o ano letivo em 2016? Já tem previsão? Na verdade, o nosso ano letivo se encerra com as atividades desse encontro. As atividades na Secretaria de Educação se encerram no dia 18 de dezembro, mas com o encontro a gente já tem o encerramento do ano letivo. E o ano letivo do ano que vem é retomado no início de fevereiro, nos primeiros dias de fevereiro, logo na segunda semana de fevereiro, primeiro com os professores retornando às suas atividades, depois com os alunos já ingressos nas suas salas de aula. Muito obrigado pelas informações. Então, lembrando que o quarto encontro municipal de educação acontece nos dias 14 e 15 no Camais Parque dos Sinos e todos os professores da rede municipal estão convidados e convocados a participarem. Daniel Mendes para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Instituído por meio de decreto legislativo de autoria dos vereadores Itamar Alves e Rose Gaspar, a Câmara concedeu diploma policial destaque do ano e láurea de mérito profissional a seis representantes da Segurança Pública de Jacareí. Os homenageados receberam o diploma em sessão solene, realizada na Câmara Municipal. A reportagem é de Mayara da Mata. Os aplausos da noite do dia 1º de dezembro foram em homenagem àqueles que prezam pela segurança pública da nossa cidade. Amigos e familiares dos seis homenageados prestigiaram a sessão solene de entrega do Diploma Policial Destaque 2015 e láurea de mérito profissional. É muito importante, é gratificante, porque, como eu falei no discurso, eu vim há 15 anos aqui para a cidade, fui acolhido profissionalmente de uma forma muito diferenciada do que era em São Paulo, então eu me comprometi a dar o máximo aqui. O Diploma Policial Destaque foi instituído por meio de decreto legislativo de autoria do vereador Itamar Alves. A homenagem contou com uma emenda da vereadora Rose Gaspar que instituiu a láurea de mérito profissional. É realmente um reconhecimento do trabalho que eles têm, que eles fazem, que é a questão da segurança da população. Isso é muito sério, muito sério. E eu estou feliz porque hoje nós estamos aí homenageando aqueles que foram escolhidos pelos seus próprios companheiros. Porque segurança é um todo. Então a Polícia Militar, a Polícia Técnica, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, a Defesa Civil, eles nos defendem, defendem a sociedade, infelizmente, das tragédias, dos maus elementos. Mas enfim, hoje é dia de celebrar e todos que foram homenageados aqui hoje, eles estão sendo homenageados, mas eles representam toda a sua corporação. Parabéns a todos eles, que eles possam ter saúde, ter vida plena, para sempre estar na defesa deste país. É gratificante reconhecer o trabalho que eles vêm fazendo. Eu sei que a gente escolhe um, alguns ficam descontentes. Ele pergunta, por que eu não fui escolhido? Por que eu não fui escolhida? Então a gente, por isso que eu digo, vai chegar a sua vez, vai chegar a sua oportunidade. Mas com isso eu estou motivando a eles trabalharem mais e mostrar que a nossa região é uma excepcional região e nós devemos dedicar o máximo a ela. Com 20 anos de guarda civil, José Carlos foi homenageado com a Láurea de Mérito Profissional 2015. Na real foi uma surpresa, a gente ficou surpresa pelos 20 anos da guarda civil, e eu fiquei muito deslojado pelo que foi escolhida a minha pessoa para representar a guarda civil de Jacareí. Eu fico quase sem palavras para dizer para você o que eu estou sentindo hoje. Muita emoção. Neuza é agente de telecomunicação da Polícia Civil. Ela compartilhou da mesma emoção de José Carlos ao receber a homenagem dos vereadores. Sabe, é de muita alegria mesmo, viu? Porque eu estou deixando colegas, e a delegacia é uma segunda casa para mim, a segunda família, e eu estou aposentando e estou deixando uma família muito bonita que eu vou sentir muita saudade. É gratificante, faz bem para a gente, principalmente quando você está terminando uma carreira e ser valorizado dessa forma. Veja a seguir. Empresas e trabalhadores da cidade também são homenageados pela Câmara. Os detalhes a seguir. Obrigado. Obrigado. . . Legenda Adriana Zanotto